Território do Jeans, aqui em São José do Rio Preto, com o meu amigo Rodrigo, que tá gripado pra caramba. E aí, Rodrigo? Tá tudo bem? Tudo bem? Rodrigo, como é que foi o dia dos pais? Foi bacana? Foi um arraso, acabamos com tudo, vendemos tudo. Tem que agradecer a você que assiste, né? Eu quero agradecer a todos que vieram para o Território do Jeans, arrebentando na loja 1 e na loja 2. Olha, mas o Rodrigo chegou de São Paulo e trouxe novidades pra você. Preste atenção, ele vai falar da pote masculina. Essa bermuda, Rodrigo, que bonita, hein? Olha, que linda essa bermuda xadrez. Você tá olhando agora, se eu não vim correndo, já acabou. É novidade, né? Piscou, acabou. É novidade, calça com elastano, essa tamanho 42. Olha só, olha só como que veste bem, isso aqui é maravilhosa essa calça. Calça bonita demais pra você. Estilosa, bacana. Ela é bonita demais. E essa calça? Essa cor agora tá na moda, estamos vendendo tudo. Max Denin, essa é muito boa essa calça. Gente, se você não tem, R$ 49,90, território do Jeans, ah, você está me perguntando, e a parte feminina? Lógico que tem feminina também. Olha só essa saia secretária, bacana, pra usar no trabalho, pra sair, maravilhosa. Território do Jeans aqui em São José do Rio, tem shortinhos também? Olha esse shortinho. Elastano. Com elastano, desfiadinho, tá na maior moda esse daqui. Não precisa nem falar do valor, R$ 49,90. R$ 49,90. Calças com elástico. Esse elástico na cintura, gente, você tem que vir correndo, tem poucas unidades. Território do Jeans, R$ 49,90, tudo pra você, facilidade no pagamento, endereço pra mim. Olha aqui, é Rua Saldanha Marinho, 2619. E o telefone aqui? É 3211-9458. E mais, a outra loja? A loja 2 fica na Avenida Danilo Galeazzo, 2044. Telefone lá? É 3215-2605. Território do Jeans, tudo a R$ 49,90 pra você. Corre, tem novidade. Você que ainda não conhece a loja, corre pra cá. Corre, tem novidade.